No programa de hoje, o cara que já foi do corpo de bombeiros, um dos maiores oficiais da rota. Os de cima dos carros de som. E deputado federal reeleito por São Paulo. Não haverá trégua e nós vamos recuperar o centro da capital paulista. O competente secretário de Segurança Pública, Guilherme Derriti. Derriti. Fala Derriti. Beleza? Olha a moral que eu tô, olha que eu ganhei que você não tem. Nunca deu pra gente. Você não tem, não trouxe. Aliás, gostaria de dizer, Capitão Felipe, muito obrigado. A Majorana que esteve, trouxe esse presente aqui pra mim, é da Polícia Militar, ó. Você nunca trouxe. Você já viu? Você já tem esse aqui? Toma. Você viu que lindo? Vai mostrando aqui, ó. A câmera vai mostrando. Muito legal. Muito legal. 190 anos da Polícia Militar. Muito obrigado aqui. A população paulista é privilegiada em ter a Polícia Civil que tem, a Polícia Militar, a Polícia Científica. Recentemente eu estive no maior laboratório de DNA, de Biologia e Biomedicina da América Latina. Inauguramos junto com o governador da Polícia Científica. É algo que vai trazer um índice de elucidação de crimes muito maior aqui pro Estado de São Paulo. Então a gente tá muito feliz com as nossas polícias. É um orgulho muito grande estar à frente das melhores polícias do Brasil, sem dúvida alguma. E por que que tem gente que torce pra bandido? Ah, é complicado, né, Emílio? Porque o Estado de São Paulo, historicamente, infelizmente nós temos um registro aqui que o PCC nasceu aqui em São Paulo, em 1993. E se tornou uma organização criminosa transnacional, participando do tráfico internacional de drogas hoje, e as pessoas, os governos anteriores negligenciaram a existência do crime organizado, chegando ao ponto aí de acontecer o que está acontecendo, de achar o crime organizado, achou que em São Paulo ia dominar algum território. Isso não vai acontecer, não aconteceu e não acontecerá enquanto estivermos aqui. Por isso que nós desencadeamos lá a Operação Escudo. Estamos mantendo a operação que já vem apresentando resultados, assim, extraordinários. Porque o problema é virar milícia, né, que aconteceu no Rio, né? Aí o cara, aí quem se ferra é o morador. Total. Porque 99% é cara que trabalha, que mora ali. Sim, eu sempre falei que as maiores vítimas do crime, do crime organizado, são justamente as pessoas que moram nessas áreas que são mais vulneráveis, eles que sofrem mais com isso. Nenhuma mãe quer ver o filho dela entrando no tráfico de drogas ou sofrendo influência desses criminosos que, por vezes, exercem uma influência nessas comunidades. Por isso que a polícia tem que estar presente, aliás, em muitos locais do Brasil, mas no estado de São Paulo, o único órgão do estado que se faz presente é a polícia. Nós vamos continuar. O Derriti, como combater não só a criminalidade, mas combater também as narrativas, falando que a polícia está matando o cidadão de bem, abuso, chacina e tudo mais. Como fazer dois combates numa coisa só? A gente tem que ter uma comunicação estratégica, isso é fundamental. Mas a gente vai quebrando essa narrativa, porque, na verdade, não passam de narrativas. Eu fui recentemente convocado lá na CPI da MST e começaram a falar que, olha, tem indícios de que um indivíduo que trocou tiros, que foi executado, estava com um bebê no colo, sofreu queimaduras de cigarro. Que planeta que uma pessoa dessa vive? E detalhe, tá? Todos os laudos do Instituto Médico Legal, nenhum deles apontou nenhum hematoma, muito menos um indício de tortura, de queimadura de cigarro. E você não tem no registro oficial, que é o que vale, né? O inquérito policial, tanto o inquérito policial militar quanto da Polícia Civil, nenhuma denúncia formal dizendo, olha, eu vi ou testemunhar uma prova material. Ou seja, não passam de narrativas e o que a gente tem ao nosso lado, que é muito legal isso, mas muito legal mesmo, é a população. Nessa ida minha pra Brasília, na CPI da MST, na semana passada, no aeroporto de Congonhas, as pessoas vindo falar, olha, o secretário, parabéns, parabeniza o governador e de fato o governador merece os parabéns, porque o principal motivo do governador ter me escolhido, ter me convidado pra ser o secretário de Segurança Pública foi justamente porque ele saberia que o combate ao crime organizado não ia ser de fachada. Ia ser algo concreto, pela primeira vez no Estado de São Paulo, algo concreto, então... Mas os caras não deram muita moral pra você não, porque você era da rota. Você é um cara que sabe o que tá fazendo, mas você estudou, você fez direito depois, você virou deputado, você sabe como... O principal teve na rua, né? Exatamente, o cara sabe, o cara sabe. Porque eu também acho, quando matam polícia, eu falo, atiraram no povo, atiraram na gente. Perfeito. É um ataque contra o Estado Democrático e Direito. Isso, quando você olha aquele livro ali que o cara fez lá no Barro Branco, que ele fez, é um profissional preparado praquilo, defendendo a gente, aí o cara vai lá e mata aquele cara. É como se ele estivesse agredindo a gente. Sem dúvida. A gente tem a justiça e essas pessoas pra proteger a sociedade. Agora, eu não entendo onde é que tá isso que tentam sempre colocar a polícia como vilã da história. Porque o povo não vê isso. E, Emílio, depois... Você entende? Você sai na rua, você sai na rua, você vê o que vocês foram votados. Você pega as últimas eleições. O que tem de policial militar, o que tem de delegado, o que tem de... Porque as pessoas querem ter segurança. Isso é... Eu acho que a coisa mais importante no Brasil hoje é a segurança. Eu falo com toda tranquilidade, o maior problema do Brasil é segurança pública. E eu fui o maior defensor, e só continuo sendo, da reforma do sistema de justiça criminal, que envolve outros poderes, outras entidades, outros órgãos. Por quê? Não é só um problema de polícia. A polícia, ela tem um diagnóstico real do que acontece. Vamos lá. Por que a criminalidade no Brasil é alta? Porque, economicamente falando, o criminoso toma uma decisão racional com base no aspecto econômico. Eu já falei isso aqui do Gary Becker, teoria econômica do crime. É, a gente ficou de conversar lá para... Pois é. Gary Becker... É, você conhecia. Ganhou o Nobel de Economia, em 92. O crime é uma atividade econômica. Nos países onde a criminalidade é alta, é porque existem benefícios para aquele... Benefícios financeiros dele estar na vida delitosa. No Brasil, o cara comete um crime grave, um crime de roubo. Coloca um revólver na cabeça de alguém. Rouba... Ele é preso, condenado, durante a condenação dele. Primeiro que, para chegar na fase de pena, é a minoria da minoria. No estado de São Paulo, 2% dos crimes de roubo chegam até a fase de pena. E quando chega, ele entra na cadeia, ele pode ter direito ao auxílio-reclusão, visita íntima, saída temporária, que eu consegui aprovar na Câmara, o fim da saída temporária, projeto de minha relatoria. E a famigerada progressão de regime. Tá na gaveta do Pacheco. Tá. Porra, Pacheco, tira da gaveta aí, meu. O senador, ajuda a gente aí. Tá na gaveta. Deixa o Beraldo fazer uma aí, pô. Beraldo, vai lá, Beraldo. Segura aí. Eu só, assim, eu cresci no Rio de Janeiro. E quando eu mudei para São Paulo, uma das coisas que me chamaram mais atenção é o respeito que a polícia de São Paulo tem da população. Porque no Rio, você cresce não levando em consideração a presença da polícia. A polícia tá ali de noite, ninguém para no semáforo vermelho, você não se sente mais seguro porque a polícia tem um carro de polícia ali. Às vezes você fica até com mais medo. Aqui não. Aqui o policial tem orgulho de ser policial e a população respeita a polícia. Entretanto, o que eu vejo é que o sistema da justiça desestimula o trabalho do policial. E a gente pega aquele caso do carnaval, aquela menina que foi filmada com, sei lá, 11, 15 celulares. 13, hein, no carnaval. Ela saiu, foi presa de novo e já deve estar na rua fazendo a mesma coisa. Ela foi liberada na audiência de custódia e dois dias depois ela foi presa por tráfico. O que que falta acontecer pra ter um respaldo da justiça? Não, excelente, o Berardo, essa pergunta. Por quê? Falta os deputados e senadores acordarem e eles entenderem que eles podem ser os protagonistas da reforma do sistema de justiça criminal. Encarecer o custo do crime, encarar o crime como atividade econômica, encarecer o custo do crime, começa pelo Congresso Nacional, criando medidas de suazão na legislação pra evitar que seja vantagem de cometer crime. E nesse aspecto, eu falo que a reforma do sistema de justiça criminal é muito mais importante do que a reforma tributária, que a reforma da Previdência, porque o custo do Brasil vai diminuir. Só que parece que eles vivem numa outra realidade. Parece que não vivem, né? Numa outra realidade. E aí, nesse ponto, eu tenho que enaltecer o governador Tarcísio. Ele viu o peso político que ele tem, o tamanho político que ele tem. E na próxima reunião do COSUD, agora em outubro, aqui em São Paulo, o tema principal da reunião dos governadores será segurança pública. Então, deixa eu fazer uma pergunta pra você. que eu vi outro dia, que juntou a polícia aqui em Santos. Polícia de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, os helicópteros. O que é aquilo? Boa pergunta, Emílio. É o seguinte, nós nos reunimos num evento chamado SUMASP. Foi iniciativa do Coronel Hudson, secretário de Segurança Pública do Paraná. Com a desmobilização de uma estrutura da Polícia Rodoviária Federal que combatia as fronteiras, essa estrutura da PRF foi desmobilizada no tal governo? O motivo eu não sei, aí tem que perguntar pra quem tá lá no governo federal. Nós nos reunimos, esses estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Por quê? Porque esses estados representam 70% do escoamento da economia ilícita no país. Até da economia ilícita. O que acontece? Pra vocês entenderem. O crime, em especial o crime organizado, ele se aproveita da logística, da infraestrutura, da economia lícita, do transporte de grãos, de transporte de bens materiais nas rodovias, nas ferrovias. E eles vão colocando lá, colocar cocaína, colocar arma. E 70% do escoamento da economia ilícita passa por esses estados. Nós nos reunimos e a ideia principal era, pô, vamos fazer operações em fronteira na primeira reunião. Eu olhei aquilo lá e falei, pô, além da operação em fronteira, vamos assinar um acordo de cooperação e compartilhamento de informações de inteligência. Quer ver um caso? O senador Sérgio Moro lá, os atos preparatórios pra cometer um atentado, teve troca de informações do serviço de inteligência das polícias. Porque o PCC, ele se expandiu, ele não sabe o que é fronteira, o que é São Paulo e Paraná. Além disso, troca de informações de inteligência. Eu vislumbrei a possibilidade da gente abrir um braço político desses estados, o MASP, e trazer deputados e senadores pra falar, gente, a gente precisa disso aqui, ó. Muda a legislação, pelo amor de Deus. Daí, no encontro que foi em São Paulo, vieram 15 deputados federais, entre eles o Sanders, que é o presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, e um senador, que foi o senador Sérgio Moro. A gente entregou uma carta aberta a eles, falando, ó, essas são as nossas prioridades. Dentre elas, o projeto engavetado lá no Senado do fim da saída temporária. Mudar a progressão de regime. É inadmissível o cara ser condenado a oito anos, ficar um ano preso e já tá no regime sendo aberto. Então, mas a quem interessa isso? A quem interessa? Porque não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido você deixar um criminoso sair pra rua de novo e cometer o crime de novo. É só um maluco que fala, ó, isso é bom. Só dando um exemplo e já perguntando também. Ontem à noite vocês prenderam a gangue das bikes, que são os caras que atacam aqui à noite em São Paulo e tal e tudo mais. Ontem à noite, hoje, esses caras ainda estão presos? Eles vão passar pela audiência de custódia hoje, foram, eu tô até com a colinha aqui, ó, foram nove presos, a gangue da pedrada e da bicicleta. Se vocês soubessem quantas bicicletas a gente aprendeu esse ano, quantos caras presos nessa operação speedbike da polícia civil, por quê? Eles se utilizam da bicicleta pra roubar os aparelhos celulares. Desses nove presos, eles estavam num apartamento, que eles usavam como um ponto, olha o que eles faziam lá. Aparelhos celulares eles utilizavam pra aplicar golpes financeiros. Além dos golpes financeiros que eles extraíam da agenda, eles também participavam da gangue da pedrada, dava aquela pedrada no vidro. Então, a nossa legislação, ela é tão falha que não permite que eu coloque a cara do criminoso aí e fale pra população. Se você foi roubado por esse, cara, por favor, vem aqui. Procurador. Porque tem muita gente que nem faz BO, não é isso? Sim, tem um índice de absenteísmo, mas foi uma importante operação da polícia civil, um trabalho de investigação. Assim como tá sendo na região da Cracolândia também, tem surtido o efeito... Cracolândia, tem desde o início do ano até aqui várias operações deflagradas, inclusive com o maior abastecedor de drogas preso, o nome dele era Mardel, do PCC, o apelido dele Barra Funda, foi preso lá, trabalhando investigação. Em uma das operações, nós prendemos 18. E não é que a gente prendeu no dia lá, ó, o cara tá com uma pochete vendendo droga. Dois meses de investigação, filmagem do cara vendendo, ou seja, certeza absoluta que ele é um traficante. Dezoito presos no dia seguinte, seis liberados. É impressionante. O Derriti, aproveitando aí... Aqui, ó, a polícia prendeu. O maior... Tá aqui na Veja, pô. Só e agora, pô. O maior receptador. O maior ladrão de celular do Brasil, ele é de Guiné-Bissau. É um africano. É um... Trezentos aparelhos. Trezentos e doze. Então, aproveitando... E a importância dessa operação, esse africano de Guiné-Bissau, ele tava com trezentos e doze aparelhos, ele tinha uma central ali na Rua Guainazes, na Cracolândia. Ele tinha vários computadores que ele realizava o desbloqueio. Ele era especialista em desbloquear iPhone. Então, aproveitando isso, o que você acha do Nunes com essa história do reconhecimento facial dessa... Que chama câmera inteligente, que vai agora... Que é uma polêmica também. Se isso funciona, não funciona. Funciona. Importantíssimo, Muzucu. É importantíssimo. A gente tem que lotear lá a região central, mas todo o estado, com câmeras de monitoramento. O que nós fizemos? Nós nos aproveitamos de uma infraestrutura que já existe. Quando assumi, tinha 208 municípios com convênio com a Secretaria de Segurança Pública. O que eu fiz? Encontros regionais, eu celebrei convênio com quase todos. 640 municípios hoje. Tem as imagens, as câmeras deles lá. Ó, não teve um real de investimento até agora. Nós vamos ter 100 milhões ainda esse ano. Peguei a câmera de monitoramento deles, interliguei no meu sistema, na Muralha Paulista, que é o nosso arcabouço tecnológico, que roda o Detecta, que é um software de inteligência, e o Cortex, do governo federal. Só com essa ação, com essa gestão e os convênios de 640 municípios, a gente saiu de 90 veículos recuperados por mês para 994 veículos de roubo e furto. De janeiro até aqui, nós recuperamos 6.502 veículos, produto de roubo e furto, e capturamos 14, olha isso, cara, 14.574 procurados. É muita coisa. Aí vem a jornalista, pô, não quero generalizar, tem muita jornalista de boa. Ô, Derrite, mas desse jeito aí, vai ter que sair construindo presídio. Sabe o que foi a resposta que eu dei? Pô, nós temos o privilégio do governador ser engenheiro civil, a gente constrói, não tem problema. Deixa eu perguntar um negócio pra você, Derrite, que eu vi lá outro dia, que é companheiro nosso, que trabalha também, que estava, a menina da Globo, que estava dentro da... Então, mas aquilo é o quê? Qual é a... Então, teve muita coisa de internet, eu acho que o trabalho do jornalista é... É mostrar, é tentar mostrar, é entrar lá. São duas coisas que a gente analisa nesse fato. Isso, qual é a história desse fato aí? Primeiro lugar, os policiais estão entrando nesse território, que é um território que ocorreram vários confrontos, e os policiais estão sendo recebidos por disparos de fuzil. Eu quero saber como que a jornalista entrou com o tapete vermelho. Primeiro ponto, eu não tenho essa resposta. Segundo ponto, eles armaram, na verdade, ali, eu não posso provar isso, mas o relato do policial que abordou essa mulher aí. Dois indivíduos lá, que provavelmente são do tráfico, ou fingiram que eram do tráfico, provocaram os policiais com sacolas, simulando estarem com sacolas de droga, etc. e tal, estimulando o policial a cometer algum tipo de atitude, ou disparar um fuzil, ou eventualmente sair correndo e acabar extrapolando na energia ali, dar um tabef no indivíduo ali que estaria em tese praticando o tráfico de entorpecentes. O policial, de maneira técnica, foi um policial de operações especiais do COI, o Caveira, de forma técnica, ele progrediu no terreno, fez a varredura, o que ele acha? Um criminoso ou não? Uma jornalista. Então, no meu entender e no deles, eles tentaram armar ali uma armadilha pro policial cometer algum tipo de falha, pra explorar e denegrir toda a operação de combate ao crime organizado. Mas qual a intenção disso? Não sei, tem gente que torce pro... Então, em cima disso derrite, tem um caso específico que eu gostaria, porque muita coisa não chega pra população. Acho que é no Morro de São Bento, acho que é alguma... É o Capitão Chibiu, viu? É o Capitão Chibiu, trabalha na boca, ele tá apaizando. Pega essas informações. O rapaz foi baleado, né, e aí o delegado tem ali que ele tava no tráfico, tava fazendo a venda da droga, estava armado, a esposa confirma, e uma jornalista mandou um questionamento à sua assessoria, por exemplo, perguntando por que que vocês trocaram o tiro, se ele estava armado, mas não usou essa arma contra vocês, policiais. Então, meio que o Emílio falou, tem um questionamento do outro lado que não tem nada a ver, é completamente de um outro mundo, por que que vocês estão agindo contra bandido. Sobre esse caso, você consegue explicar alguma coisa aí? Não, as coisas que aparecem... Os questionamentos assim são absurdos, os mais absurdos possíveis. Volto a dizer, o mais importante numa recente pesquisa que nós fizemos é de que 84% da população do litoral da Baixada Santista apoia a Operação Escudo. E não é que a operação em si já era uma gestão nossa. O que aconteceu? O litoral apresentava os piores indicadores criminais em janeiro. Quando nós chegamos... Diagnóstico, qual é o local mais perigoso hoje em São Paulo? Baixada Santista, em especial Guarujá. Por quê? Percebam que todos esses crimes, eles estão interligados. Tudo gira em torno da economia ilícita. Aí tá o crime organizado. A droga que vem lá, Peru, Colômbia e Bolívia, os maiores produtores, entra pelo Brasil, se aproveita da logística e da infraestrutura que nós temos, desses estados que eu falei, que tem a melhor infraestrutura, ela vem por dentro, parte o mercado consumidor interno, e outra parte, Porto de Santos. De 2014 pra cá, o PCC fatura bilhões de reais com o tráfego internacional de drogas, abastecendo Bélgica, Holanda, Espanha, país da Europa, um pouco dos Estados Unidos e África também. Nesse contexto, Guarujá, pérola do Atlântico, há 20 anos atrás, se transformou num grande centro logístico da droga. A droga tá lá. Até por questões geográficas. E o que os governos anteriores fizeram? Negligenciaram. Eu não vou mexer com isso, isso dá problema. Dá problema é ter um local no estado onde a polícia não entra. Cara, isso não vai acontecer aqui em São Paulo. A gente não pode permitir isso. Então, alguns questionamentos. Por que vocês não param a operação, se vocês já prenderam os quatro criminosos que participaram da morte? Nós iniciamos a operação Impacto antes da Escudo, porque morreram seis policiais na Baixada, no começo do ano. O anterior ao soldado Patrick Reis, que eu lamento muito, deixo aqui consignado os meus sentimentos mais uma vez à família, o último era um sargento aposentado, sabe o que ele tava fazendo? Vendendo fruta numa barraca na feira. Era o bico do cara. Foi executado com tiros pelas costas. Que louco. Então, aí nós iniciamos um aumento do patrulhamento com tropas especiais, por exemplo, a Rota, que estava lá. E aí aconteceu esse fato lamentável, triste, da morte do soldado Patrick. Óbvio que a resposta foi dada, uma resposta dentro da legalidade, não é vingança, mas a gente tem que demonstrar, olha, que existe lá o crime organizado, e nós vamos operar. Tanto é, que eu tô com os números atualizados aqui, ó, 341 presos na Operação Escudo. Essa do Guarujá. Do Guarujá. Sendo que 122 procurados, 122 procurados, 800 quilos de droga. Caramba. 46 armas ilegais, tá? Apreendidas na operação. Não era arma com CPF lá. Mas eles não usaram contra os polícias, porque que vocês prenderam, sabe? Exato. Ah, é policial. E aí, nesse contexto, tivemos um atentado contra o Estado. Quatro criminosos no veículo, depois que a operação já estava acontecendo. Dois com fuzis, 556, efetuaram sete disparos em dois policiais em serviço. Acabou o Gomes, que tá lá na Santa Casa de Santos. Acabou o Najara Gomes. O soldado Uriel, que está lá na Santa Casa de Santos. Foram atingidos por disparos de fuzil. Inclusive, ela pelas costas. Pelas costas. Sabe? Olha como foi. Eu preciso contar com detalhes pra população entender. Viatura parada. Término de serviço, 15 pra 6 da manhã. Eles saíam às 6 da manhã. Ela sentada, terminou de preencher o relatório. O parceiro, na minha visão, um herói do lado de fora, com a arma na mão, atento ao que estava acontecendo, porque o momento, ele requer essa atenção redobrada. Escuta o barulho de carro. Eles já são os criminosos covardes. Eles já aparecem efetuando disparos de fuzil. A policial toma um tiro nas costas aqui, embaixo no colete, um no ombro. Cai dentro da viatura. O policial reage de pistola. Provavelmente acertou de raspão, porque eles tomam ali um susto e voltam pro carro. Ela fala pro parceiro, parceiro, eu tô baleada. Ele fala, grita na rede rádio e pede apoio. Ela, ó, policial baleada, rua tal, etc e tal. Ele escuta o barulho do pneu do carro cantando e o carro voltando. É isso que a gente tá enfrentando lá no litoral. E os canalhas querem dizer que não, tinha que parar a operação. E ninguém, desculpa, ninguém não, pouquíssima gente na imprensa fala desse atentado contra o Estado. Aqueles policiais representam o Estado, a legalidade. o carro volta. O policial, que eu disse que era um herói, ele anda uns 5 metros de distância, se protege atrás de um poste do anteparo, justamente pra surpreender os criminosos. Quando os caras descem do carro, ele, de arma em punho, porque na cabeça do criminoso, ele fala, agora vamos lá pra finalizar. E graças a Deus, e ao preparo desse policial, isso não aconteceu. É isso que a gente tá enfrentando no litoral. E, ô, Derrite, a gente tá falando do crime organizado e muitas vezes a gente já assistiu aqui eles fecharem ruas, fecharem comércio e a gente também presenciou lá, presenciou não, a gente assistiu o que aconteceu no Equador. Na tua opinião, quanto falta aqui pro Brasil? O Brasil já pode ser considerado um narco-estado ou ele tá caminhando pra isso? Olha, eu, é difícil, né, Alba, a gente mensurar assim o período de tempo, mas se a gente não tomasse essa decisão que foi tomada acertadamente pelo governador Tarcísio, é óbvio que, vocês sabem qual que é a minha opinião quando tem a decisão de enfrentar o crime organizado ou não, eu aceitei na polícia há vinte e poucos anos atrás. Agora o governador Tarcísio teve uma posição firme, de preparo, de mostrar que tá do lado do Estado, da população, da polícia, se a gente baixar a guarda nesse momento, eu digo pra vocês que o Brasil pode sim, no futuro, se tornar um narco-estado. Caramba, hein? Fazer um break rapidinho, a gente tá conversando com o Derrit. Ó, o Instagram dele é Guilherme Derrit, é o secretário aqui de São Paulo e a gente tá falando com ele e a presença também do Beiraldo, que tá aqui hoje, nosso companheiro aqui da Jovem Pan. É rapidinho esse break, só pra rede rádio, a gente continua o papo aqui. Vai lá, Reginaldíssimo. Vai lá. Que história, hein, o Derrit. Pois é. Não é? Pois não. Não, só pra fazer uma colocação, é o seguinte, eu morei quase oito anos nos Estados Unidos e lá o policial, ele é extremamente respeitado, não só pela população, mas também pela imprensa, pelo sistema judiciário. E aí, quando você tem as câmeras nos carros e nos uniformes, aquelas imagens são até usadas em programas de televisão, é pra enaltecer o policial, né, às vezes o policial ali enfrentando uma situação onde ele tem que disparar e tal, e a população aplaude. Eu sempre vi com muita preocupação a câmera no policial aqui, com medo dessas imagens serem sempre usadas pelo Ministério Público, pela imprensa e parte da sociedade, olhando sempre o policial como aquele que reage de forma violenta, que não precisava tanto. Como resolver esse impasse? É, isso a gente, no início da gestão, a gente encarou esse desafio, existe um convênio das câmeras que foi mantido, a questão é só mudar o foco, o emprego da câmera. A câmera, ela pode ter um emprego operacional que vai ter um benefício para o policial e para a população? Sim. É que isso nunca foi feito aqui em São Paulo. Era utilizada única e exclusivamente como ferramenta de fiscalização e controle. Nós queremos acoplar novas tecnologias, inclusive não só a câmera corporal, tem 6 mil câmeras que vão ser colocadas nas viaturas, nas novas viaturas, tem uma licitação em andamento para fazer leitura de PAC, enquanto a viatura está no patrulhamento, ela vai ler as placas de veículos nas ruas justamente para recuperar veículos roubados. A questão... Mas isso é ruim para multar a gente, né? Não, não vai servir para isso. O que tem esses caras com essas câmeras é só para multar a gente, derritir, não vem não. Sem multa, hein? Não, mas é... Não, mas é... Não, o nosso foco é roubo, é crime, é coibir, recuperar veículo, não é multa, não. Então, deixa eu perguntar um negócio para você que eu estava ouvindo outro dia, acho que no programa do Datena. Da imagem. Datenão? Era o programa do Datena. Acho que ele estava falando que parece que vocês vão colocar 300 e poucos policiais na Paulista, é isso? A gente está com a Operação Impacto Sul, que compreende a Avenida Paulista, aí você tem algumas regiões da Vila Olímpia ali, a Faria Lima, tem Moema, Brooklyn, Pinheiros, a gente está com a Operação Impacto Sul aqui, eu chegando aqui, eu me deparei com quatro viaturas aqui na Avenida Paulista, a nossa intenção é garantir a segurança da população em locais que a gente sabe que infelizmente tem alta incidência de criminalidade, em especial roubos e furtos de aparelhos celulares. Então, é uma estratégia da nossa gestão, a grande dificuldade nossa é o preencheamento do vazio do efetivo que a gente assumiu, isso vai acontecer a partir de fevereiro de 2024, que tem o curso em formação já, já tem mais de 13 mil vagas autorizadas para concurso que o governador autorizou entre policiais civis, militares, técnicos científicos, e aí a gente vai ter um novo batalhão na área central, uma nova companhia do BAEP, lá no Guarujá, o BAEP de Santos, então os locais que são prioridade para a gente, Centro de São Paulo, Baixada Santista, vão ter, vão ser os primeiros a receber esse aumento de efetivo, e depois serão distribuídos de forma econômica para todo o estado. E a Cracolândia? Ó, Emílio, o que eu posso falar de Cracolândia, tá? Posso falar que é o seguinte, segurança pública está colocando uma energia monstruosa lá. Então, agora isso está dividido, né? A segurança faz o negócio, tem também, entra lá o serviço social, é meio... É, tem que ser ali um trabalho interagências, intersecretarias, inclusive integrado com o município, porque da nossa parte, olha só, na região central, esse ano, mais de 4 mil criminosos presos, na região da Cracolândia, 1.400 presos de janeiro até aqui, destes, mais de 600 por tráfico, para não ficar um número vazio, comparando com o ano passado, isso representa um aumento de 70% das prisões. É um número muito alto. Estou falando aí de operações que tiraram o principal abastecedor de drogas da Cracolândia. Eu era PCC, o carro preto, né? Não, ele era um dos. Então, o delegado esteve aqui. O doutor Arthur Dian. De que ele ficava filmando o cara lá todo dia na barraquinha, porque tudo aquilo está... Ah, o doutor Jair Ortiz esteve aqui, isso, isso. Seccionar o centro. Só que ele está triste, porque ele falou, porra, e ele pede para os juízes. Não adianta nada. Ele está pedindo para o juiz trabalhar junto. Não aguenta nada. Tem como fazer uma força-tarefa? Então, além da força-tarefa, a gente celebrou um acordo de cooperação com o judiciário. Vendo essa dificuldade que a gente tem de prender, prender, e o cara consegue receber benefício, nós celebramos um acordo de cooperação para acompanhamento das medidas cautelares. O que isso significa, para a população entender? O policial militar, no tablet da viatura, abordou lá o indivíduo de nome Beraldo, que era para estar na casa dele. são 10 horas da noite e não está. O policial vai no tablet, notifica, vai direto para o judiciário e tem uma medida cautelar que ele não poderia extrair esse horário. Aí, a gente vai escancarar e deixar claro para o poder judiciário, olha, ele merece uma regressão do regime dele. Preso por vadiagem. É, mas... Você é dessa época, Vai vadiar. Você lembra? Você é dessa época. Lógico que pegou. Tomei muito tapa no olho. O cara chegar e falar assim, tem carteira de trabalho? Não. Preso por vadiagem. A capa... Sai do Fonte Lopes, essa época. A capa do livro ali me lembrou muito isso, porque é a porta de uma veraneia. Que dá. Beraldo, tem pergunta? Tem pergunta aqui para o The Hit conversando com a gente. Mande a sua pergunta. Vamos fazer uma questão voltando para o Guarujá. A gente está aproveitando aqui o Beraldo. No Rio de Janeiro tem a história das milícias, que isso é um problema bem antigo. Como é que funciona lá com a comunidade? Porque alguém veio aqui e falou que estava tentando denunciar quem mora lá e também tem o domínio dos bandidos. Olha, a gente... Foi uma surpresa muito positiva para a gente. Nessa ocorrência que os criminosos balearam a policial Cabo Gomes, eles se evadiram nesse carro, quatro indivíduos. Um deles trocou o tiro com o Baep e faleceu logo na sequência e três subiram o morro. Desses três que subiram, um desceu o morro duas horas depois com uma mochilinha nas costas. A população está confiando tanto no trabalho da polícia que eles ligaram o 9-0 e falaram, o cara que estava num carro aqui de sal entrou no ônibus tal. Viatura abordou, ele dentro do ônibus sentado, uma mochila no banco da frente com uma pistola 9mm, com cocaína e com uma sacola com roupa. Pegamos a roupa, exatamente a roupa que eles estavam vestindo no que pega no vídeo. Então, o que a gente percebe que a maior parte da população, tanto é que a aprovação da operação é de 84%, está do lado da polícia e está colaborando conosco. Agora, são eles que mais sofrem na mão dos criminosos, porque eles têm muito medo, por óbvio, né? E agora eles viram que tem uma operação constante que não vai sair de lá, que eles passaram a realizar as denúncias que a gente precisa também. Agora, secretário, quando a gente olha para a polícia civil e a gente tem a questão dos concursos, né? Às vezes você tem ali um investigador, o pessoal está ali na rua há 30 anos, conhece tudo de bandidagem e tal, e aí alguém, um jovem, faz um concurso para delegado e se torna chefe dessa equipe, sem experiência de vida real da polícia. não seria mais interessante você ter uma carreira onde você começa, passa por todas as etapas e vai subindo até que a sua experiência te credencia a ser um delegado, por exemplo? É, tem algumas polícias no mundo que têm essa carreira única, né? Uma porta de ingresso única e aí ele alça os patamares, enfim. Eu entendo que essa estrutura da polícia civil, também tem a polícia militar, também é assim, ela fornece para o policial que é investigador, que é escrivão, que ele possa prestar o concurso e ir galgando. Mas isso acontece, eu não vejo assim com tanta, como algo que seja prejudicial na polícia civil, vai da humildade da pessoa. Eu com 22 anos eu comandava o policiamento noturno em Osasco e quem me ensinou a trabalhar foi soldado e cabo. Aliás, o soldado Félix, o cabo Tarcísio, o Tarcísio que é um veterano já, eu acho que essa estrutura que já vem aí há mais de 190 anos no caso da polícia militar funciona bem. Não vejo com maus olhos essa estrutura, mas para mudar eu acho que seria algo que é um risco muito grande sem saber ao certo se vai funcionar. Então é importante também dizer que nós temos 3.500 vagas para o próximo concurso da polícia civil destas 500 para delegados, 1.600 investigadores. A gente vai reforçar o trabalho brilhante que a polícia civil já vem fazendo. Eu falo sempre da polícia civil com muito entusiasmo porque naturalmente eu conheço mais a polícia militar porque minha formação é de lá. Mas o trabalho que esse rapaz chamado doutor Arthur Dia e toda a sua equipe, o nosso delegado geral vem fazendo, olha, é um trabalho espetacular. Aliás, o DENTER 6, o doutor Luiz Carlos lá de Santos, foi primordial o trabalho investigativo. Sabe como nós chegamos nos criminosos que atiraram no policial da rota? Por causa de uma nota fiscal que estava lá no ponto onde ele realizou o disparo. Uma nota fiscal no chão serviu de inteligência. Pegou a nota fiscal, olhou, era uma lanchonete, foi até lá, câmera de monitoramento, tinha comprado um salgado. Fez todo o trajeto da lanchonete até o ponto de venda de drogas, onde ele efetou o disparo. As câmaras de monitoramento pegaram a imagem da mulher lá com a camiseta do Santos, foram atrás dela na comunidade e as primeiras 24 horas são fundamentais da prisão dela. Aí desencadearam as outras prisões. E naquilo que está a base, Derritte? Porque eu lembro, eu acho, naquela canequinha azul, a polícia frequentava a sala de aula, entrava, dava palestrinha, a gente ficava juntinho e tal da polícia. Não tem como voltar com aqueles programas da criança fazer parte da polícia militar? Não tem. O ProEdge é um programa que existe, que atende as escolas estaduais. O nosso grande desafio, fuzil, é efetivo, cara. Então, enquanto a gente não tiver um reforço do efetivo, a gente não consegue colocar a nossa prioridade o que que é? A polícia na rua. Vocês estão vendo o aumento de policiais aí na Paulista? Dois a cada esquina. Exatamente. Mas na Vila está chegando polícia também? Olha lá, Derritte. Está sim. O programa é assistido na Vila, hein? Não, pô. Não é só jardins, não. Não, imagina. É, pô. Claro. E assim, eu também... Estamos ligados lá na Vila. Claro. E a nossa prioridade com essa contratação, autorização para 13 mil policiais vai reforçar muito. Quer ver uma iniciativa que nós tivemos? Recontratação dos veteranos para o serviço administrativo. Está para o governador assinar o decreto. A gente estima aí que 2 mil policiais veteranos possam ser recontratados para trabalhar na administração e eu ponho o cara que está na administração para o patrulhamento na rua. Então, isso vai ser muito bom porque aí é efetivo na veia. Não precisa esperar um ano de formação. Enfim, a gente vai reforçar o policiamento em todas as áreas. Odeir, você acha que tanto a população quanto lá na Câmara dos Deputados o pessoal está olhando melhor essa situação? Porque, por exemplo, a questão ideológica. Toda hora a polícia agora é de extrema direita. Você até viralizou uma questão que você estava falando da policial que não teve nenhum movimento feminista para acolher a policial que foi baleada pelas costas. A deputada, né? A deputada que foi pelas costas. Você acha que a população está começando a perceber essas questões? Sem dúvida. Eu costumo dizer que é o seguinte, segurança pública não tem uma... não defende uma ideologia. É uma pauta suprapartidária. Até porque o criminoso que aponta um revólver na cabeça de uma vítima, ele não sabe se aquela pessoa votou no Lula ou no Bolsonaro. Exatamente. Então, todos... toda a população sofre com a criminalidade. Agora, tem historicamente alguns partidos que encaram o criminoso, são adeptos da teoria crítica e não da teoria econômica do crime. A teoria crítica, ele trata o criminoso como um coitadinho, um pobrezinho, vítima da sociedade. Não é. Ele faz uma escolha racional pela vida do crime, porque tem fatores econômicos que são positivos e não tem fatores de dissuasão que são negativos, que impedem o ingresso dele na vida do crime. Não estimulam ele a continuar na vida delitosa. Nesse sentido econômico, sempre que você quer estrangular, você estrangula financeiramente uma operação. E a gente vê, claro, e é super importante o efetivo da polícia nas ruas, mas também é importante o rastro do dinheiro e principalmente tentar ver os caminhos disso. A gente tem conseguido avançar nisso. Falou de money. Não só os lugares que lavam dinheiro, para onde está indo, quem está recebendo, porque aí você consegue desmantelar. Senão, é claro, você tira o criminoso agora, mas o crime organizado continua e forte. Então, tem dois aspectos principais. Atacar a cadeia logística, ou seja, durante o trajeto da droga até chegar do Porto Santos, para vocês terem uma ideia, mais de 130 toneladas de drogas apreendidas por esse ano. É um business muito... Isso representa quanto? Um aumento de quase 50% comparado ao ano passado. Então, atacar a cadeia logística, um segundo ponto, investigar a lavagem de dinheiro. Tem uma ocorrência muito emblemática dos policiais civis lá do 30º DP, do Tatuapé, que nós aprendemos recentemente, 48 veículos, até a Folha de São Paulo deu essa matéria, vai vendo. 48 veículos, Maserati, Lamborghini, Ferrari, todo mundo suspeitava ou sabia que era utilizado pelo PCC para lavar dinheiro. Quando essa informação chegou para a gente, Fray Arthur, vamos para cima. Uma outra operação e toda essa cadeia logística do crime está relacionada. Uma operação contra os desmanches clandestinos e as quadrilhas de roubo de veículo. Prendemos 21, prendemos 21 criminosos na favela do Pantanal, lá na Vila Jacui, área do 63 DP. 21 criminosos que eram apontados como os maiores receptadores e roubadores de veículos. Então, atacar a cadeia logística para evitar que a droga chegue até o destino final ou até o Porto de Santos. E um segundo ponto, investigar a lavagem de dinheiro. Esse é o caminho para combater e fixar o funcionamento. Mas aí é fronteira, né? A fronteira é difícil, né? Os caras estão dominando lá Amazonas e tal. O Brasil tem muita fronteira, né? Tem, mas o principal... É uma luta, né? Mas o principal, Emílio, o principal hub de escoamento da droga para fora é o Porto de Santos. Ah, isso que vai para a Europa. Para a Europa. E tem uma parte do mercado consumidor interno que fica, claro, mas é a Europa. E a nossa investimento é tecnologia, inteligência, principalmente nas rodovias. Por isso que a gente está com esse número de 130 toneladas de droga. Mas você acha que isso um dia vai ser a política de Estado mesmo que vão falar não, não vamos ficar com esse negócio cada governo é de um jeito. Aí vem um e fala não, esse é extrema-direita, extrema-direita, não sei o que. Aí vem, ah, os esquerdistas, os esquerdos comunistas, ah, não, só os fascistas. Não. O que a sociedade quer é isso. Você acha que vai chegar um dia que os deputados, quem faz a lei, quem está tomando, quem é o governante, ele vai falar, não, é isso que a sociedade quer. Você acha que chega nesse ponto? E o que depender de mim, eu estou fazendo, mas sim, muita coisa para que isso aconteça. Por quê? Primeiro porque eu também sou político. Sou deputado federal licenciado, exercendo a função aqui de secretário. E a prova disso é a próxima reunião do COSUD, dos governadores dos estados do Sul e Sudeste, que o tema principal será a segurança pública. Eu vou lá e vou humildemente ministrar uma palestra lá para os governadores falando aonde a gente tem que atacar, em especial no Congresso Nacional, para que a gente possa começar a reforma do sistema de justiça criminal. Se a gente mudar a lei lá, você cria dissuasão aqui, deixa de ser vantagem, ser criminoso, porque se o cara cometer um delito, não tiver mais progressão de regime, não tiver mais saída temporária, o cara fala, agora é melhor eu arrumar um emprego, porque se eu cometer delito, eu vou ficar realmente preso. Esse é o nosso desejo, nosso objetivo, e essa parte política, eu também estou fomentando, e graças a Deus a gente tem um governador de São Paulo que é um cara espetacular, que entende isso, colocou a segurança pública como prioridade, em especial o combate ao crime. Ele enfrentou aí os caras, né? Não enfrentou? E ele pegou umas buchas aí, né? O Tarcísio pegou lá, o litoral lá, que você estava lá também. Não, ele é um, assim, eu sou suspeito de falar, porque, não é porque é o meu chefe, não, é, eu como deputado... Não, chefe você tem que puxar, eu puxo muito o saco do meu chefe, claro. Faz muitos anos. Ele não é meu chefe, o meu chefe é outro, que eu também falo muito bem. Quando encontra a galera. Ele ensinou tudo, maravilhoso. Mas mesmo sem ele ser meu chefe, e vendo a maneira como ele encarou, porque ele pegou, porra, ele pegou, pegou bucha mesmo. Pô, o litoral norte começou. Esse negócio aí foi bucha, porque, é um divisor de águas. Porque o que saiu, eles foram se vingando. Isso. A polícia, como se a polícia não fosse lá e tivesse... Porque eles prenderam o cara. Sim. Se ele fosse se vingar, eles matavam o cara. Exatamente. O cara tá preso, o bonitão lá, o bigodinho. Bandido, tem suspeito, eles falam. E o criminoso que foi preso, o atirador, ainda fez um vídeo orientado pelo advogado, faz um vídeo, fala do Derrite, fala do Tarcísio. Ah, é? Tem lá o bigodinho. Teve um áudio do advogado falando, ah, você tem que fazer um vídeo falando do Derrite pra parar com não sei o quê. Enfim, a gente não vai parar, tá? Ô Derrite, mas como é que vai... Para o bem da população, nós vamos continuar a operação dentro dos limites legais, prendendo criminosos, aprendendo drogas, armas ilegais, protegendo a população e combatendo o crime. É isso aí. O dia que o cara sair de manhã da casa dele, poder ir pro trabalho dele num transporte coletivo bacana, um negócio que ele não tenha medo, já fez metade do... metade da... que o brasileiro... O Brasil... O Brasil... O Brasil melhora um pouquinho, fica bom, cara. O Brasil é um lugar... Tem gente muito bacana. Basta acertar essas... Sou otimista também. Mas aí tá em você, meu amigo. Isso aqui vai ter que resolver pra não... Camisa 10. Nós vamos te xingar, né? Se não resolver... Se você não resolver... A gente vai fazer de tudo, trabalhando bastante, motivado. Como eu falei, o que motiva a gente é ver o brilho no olho do policial. Isso que o Beraldo falou, de ter uma polícia respeitada, uma polícia que... Que o cara tá ali, meu. O cara tá lá... É a única profissão no mundo que o cara faz o juramento perante a bandeira nacional que se preciso for, ele vai sacrificar a vida dele pra defender a população. Se a gente não valorizar esse cara, a gente não é ser humano. É isso aí. Dá tempo mais ou não? Claro. Saideira. A gente viu no Equador, o narcotráfico matou um candidato a presidente. O filho do presidente da Colômbia disse que o pai financiou sua campanha, a presidencial, com o dinheiro do narcotráfico. O Maduro é acusado pelos Estados Unidos de ser líder de um cartel do narcotráfico. Quer dizer, o dinheiro do tráfico tá dominando o ambiente político, tá influenciando na política. E agora aqui no Brasil estão discutindo aliviar pro usuário que, na verdade, o dinheiro do sistema do tráfico ele vem do usuário. O usuário é que compra droga e que alimenta todo esse sistema. Qual que é a sua visão sobre isso? Ah, eu vejo como um absurdo. Como que a gente vai falar em ilegalismo? Primeiro, o que faz mal pra saúde humana. Primeiro ponto. Segundo, nós teremos reflexos extremamente danosos pra segurança pública. E um terceiro ponto, como você vai falar em legalizar o praporte se você não tem meios legais de aquisição da maconha? Ou seja, tá legalizando, pode ir lá na biqueira e comprar droga. Isso é um absurdo. A gente espera que o Congresso Nacional não se acovarde. Quem tem legitimidade pra legislar são os eleitos pelo povo. Então, Câmara dos Deputados, meus colegas deputados e os senadores lá do Tapete Azul, a gente espera que o senhor, eu como cidadão, espero que os senhores se manifestem aí e assumam a legitimidade que os senhores têm que está na Constituição Federal e não deixe que outros poderes aí acabem decidindo uma missão princípua que é a do Legislativo. Porque esse negócio de liberar é só bom pro maconheiro burguês. Não é, Zuzu? Que gosta. Fomos lá na granja com o Emílio de final de semana que ele não assume. Esse negócio, esse negócio, é um baseado maravilhoso. O negócio, o Emílio é um puta maconheiro. Ele disfarça essa camisa rosa. O que é isso? Sou nada de maconheiro. Ele vem de... Esse negócio... Ele plantava. Esse negócio... Fome fica brincando com o gambá. Esse negócio de liberar, esse negócio de liberar, de descriminalizar, não me esquecer, só vai ser bom pro burguês que paga 70 reais a grama. Né, Zuzu? Que é aqui da Vila Madalena. Que é da Vila Madalena. Eu vou levar você lá na biqueira. Vou levar você... Olha o Bermudinha na Bahia. Eu vou levar você... Eu vou levar você lá na... O Emílio Zabong. Lá na biqueira que é o negócio. Que é pro pobre. Isso aí vai só ferrar o pobre. Esses caras que fazem lei acham que a gente tá... Revista cada um aqui. Eles acham que a gente tá na Dinamarca. Não é isso, Derrit. Hã? Não é? É prejudicial demais, senhores. A gente não pode... Espero que isso não aconteça no Brasil. Vai lá falar pra mãe dos meninos lá, hein? Vai lá, vai lá. Vai lá, pô. Foi graças ao... Infelizmente ao tráfico de drogas que o soldado Patrick Reis perdeu a vida. A gente não pode lembrar nunca do nosso herói. Esquecer nunca, desculpa, do nosso herói. Boa. Então, a gente vai continuar combatendo o crime aqui, Emílio. É isso aí. Você acha que vai passar isso aí, ô? Espero que não. É, vamos ver, né? Ele sempre empurra também pro Supremo, né? Pois é. É. Também tem... Ninguém quer pôr um... Ninguém quer... Cravar. Ninguém quer chegar lá no bunker. O que foi, Dedê? Isso aqui eu encerro. Ele tá cansado. Você tá cansado? Ele quer ir embora. Ele quer ir embora. Ele quer dormir aqui hoje. Ele quer ir embora. Começou a falar de maconha, ele começou a se coçar. Ele quer ir embora. Ô, Derrite, porra, obrigado você ter vindo. Pô, é uma honra. Obrigado, obrigado aqui pela participação. Obrigado aqui, ó. Deixa eu agradecer aqui ao nosso querido, o Capitão Felipe, que trouxe aqui o presente. 190 anos da Polícia Militar. E a Major Ana, muito simpática. Muito obrigado. Simpática, mas me deram trote na academia, mas tudo bem. É? Deram trote? Esse era novato pra ele, né? Fui recruta dele, mas o mundo dá voltas, né? Tá vendo só? Tá vendo só? É a vida. Que maravilhoso. Hoje se resolve. É a vida. É o momento, né? Hoje vai no camburão. É isso aí. Leva o Capitão um pouquinho. Muito bem. Capitão Boquinha? Tá aqui, ó. Esse aí era louco pra ele na polícia. Ele é, mas não passou. Não passou no pavômetro. Você não passa no psicotec. Capitão Major Boquinha. Ele não consegue soprar uma pita. É isso aí. Ah, sim. O Pavinato. Não consegue amarrar o dênis. Hoje eu vou estar lá. Hoje vai ser o lançamento do livro do Pavinato aqui no Conjunto Nacional. Ele mandou pra você aqui o livro dele e da Silva, a grande fake news da esquerda. Já é o livro mais vendido. Já é um best-seller. Um dia de... É o mais vendido aqui da Amazon. Da Amazon, exato. Já está à venda e hoje vai ser à noite o nosso querido Pavinato. Que ontem deu uma aula. Deu. Ele deu uma aula. Na origem do Brasil. Exatamente. E depois o churro do Guilherme. Opa, presidente. Obrigado, Pavinato. Parabéns pelo trabalho aí. Valeu. Obrigado, viu, Derriti. Obrigado, Júlio. Boa sorte. Bom trabalho pra vocês. E enfrenta lá os bandidos mesmo que... Conta comigo. Que a população está do lado da polícia, sem dúvida. Obrigado, viu? Obrigado, Beraldo. Obrigado, Júlio.